Obrigado por assistir 3, 2, 1... Casa do Apostador, que aqui na descrição também tem um link aí, Casa do Apostador é um site bem completo sobre apostas esportivas, chancelado aí pelo Danilo Pereira, é um fórum, tem notícias, tem reviews, tem palpites também, inclusive de vez em quando eu solto um palpite meu por lá. E para fortalecer também tem a Carcará Suplementos, a loja de suplementos mais forte do estado de Segipe, beleza? Hoje eu estou aqui com Madruga Trader, seja muito bem-vindo ao PodBet, cara. Ô Sérgio, quero agradecer primeiramente pela confiança, pelo convite de poder participar do PodBet mais arretado, né? E antes de começar, queria até te pedir uma gentileza para a gente começar bem. Me chama de Sérgio, só para a gente começar o dia bem. Sérgio? Mas é um prazer, agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos para cima. Show de bola, cara. O pessoal está vendo aí você com... Já viu, né? Madruga Trader ali na descrição, viu te chamando de Madruga também. Óculos, boné, máscara. Por que você está com esse personagem aí? De onde surgiu isso também, cara? Bom, Sérgio, o Madruga eu acho que é um ícone para todos, né? Para crianças, adultos, jovens. O seriado do Chaves, eu acho que todos que assistem sabem aquilo que vai acontecer, mas sempre dão umas boas risadas. E o Madruga se identifica muito comigo, né? Pela questão de ser um cara que já fez de tudo. Eu já posso dizer para você que já fiz de tudo, cara. Já vende água, já vende fruta, já vende coco. Então, o Madruga é um personagem que se identifica muito pela força de vontade, principalmente. Em não desistir, tentar, né? E ser uma pessoa, assim, que está sempre disposta a ajudar todo mundo. Então, o Madruga surgiu dessa ideia e eu tinha muito receio de falar em público, né? Eu sempre fui uma pessoa comercial, mas por incrível que pareça, para falar assim, para muitas pessoas eu tinha essa trava. Então, eu pensei, pô, por que não criar um personagem, né? Criar algo que chama a atenção do público e, ao mesmo tempo, me deixe mais à vontade ali para falar em público, para poder passar conteúdo para a galera, trazer um pouco da experiência que a gente vem adquirindo. Então, o Madruga foi isso. E, além, assim, a ideia também foi de um outro segmento, de um cara que também utilizava o Madruga como referência, mas era outra área, né? Era mexer com o financeiro. Então, assim, nada a ver com o trade, mas que casou. Então, assim, eu já tinha uma ideia, foi algo que eu queria fazer, vi dessa outra pessoa também ali os pontos, ali como iniciar e aí casou as ideias e eu falei, cara, é o Madruga mesmo, é o Madruguinha trade, é ajudar o pessoal, é trazer métodos aí para, inclusive, conseguir ajudar todo mundo a pagar o aluguel, né? Não ficar devendo 14 meses e a gente fazer um trabalho claramente sério, né? O personagem é um personagem descontraído para brincar, né? Para ter aquela resenha, mas, claro, trazer tudo de conteúdo sério, um conteúdo ali que irá, com certeza, ajudar, até porque é uma responsabilidade, né? Você falar ali para mil, duas mil, enfim, cem mil pessoas, é uma responsabilidade muito grande. E eu, né? Tanto personagem e Madruga temos consciência dessa importância. Que massa, cara! E eu vi uma postagem no seu feed que foi a seguinte, com essa metodologia aqui eu consegui pagar o aluguel, né? O seu Madruga tem vários meses de aluguel atrasado lá que seu barriga vai cobrar. E como foi, cara, essa questão da metodologia que te trouxe um valor ali para poder pagar o aluguel, você como trader, né? Como é que você aposta, como é que você faz o seu trade hoje? O mercado, a metodologia e tudo mais? Bom, hoje eu utilizo um método que eu gosto muito desde a época da MLS, que é o over o e-mail, eu aplicava muito... Mas a MLS está rolando ainda, né? Está rolando, está rolando. Desde a época. Com certeza, assim, foi onde me criou essa metodologia através da MLS, né? Continuo trabalhando na MLS, eu sinto que a MLS deu uma travada, não tem tantos gols como antigamente, né? Por isso que eu sempre bato na tecla do método. O método você tem que estar sempre inovando o seu método. Uma coisa que é usada há 3, 4 anos atrás, ela não funciona da mesma forma, né? Ela nunca vai funcionar igual. Claro que você valida o método e o método ele vai seguir, validado, vai seguir ali o que você está proposto a fazer. Mas sempre tem que ter um ajuste ali, uma apertada de parafuso para que esse método continue sempre funcionando da forma que você espera. E a MLS foi que me abriu essa ideia para trabalhar over o e-mail, principalmente ali após os 38 minutos do primeiro tempo, um jogo pegado 0 a 0. Ali a odd já vai estar batendo ali 1,70, 1,80, né? Às vezes você pode, talvez, ali acompanhando em live, tentar esperar o primeiro tempo acabar para já pegar uma odd um pouquinho mais corrigida, melhor ali para trabalhar dois gols no segundo tempo. Então, você trabalha a favor de dois gols, sendo da equipe mandante, da equipe visitante. E isso me trouxe muita rentabilidade no trade, muita. Uma outra competição que também, eu acredito que é adorada por muitos traders, panthers que gostam de trabalhar gols, é a Bundesliga 2. A Bundesliga 2 é a queridinha do pessoal, é uma das minhas queridinhas hoje. Inclusive, essa temporada trabalhei muito over o e-mail, dois e-mail, principalmente quando pô, está 1 a 0 ali no primeiro tempo, está um jogo pegado, vou ficar a favor de mais dois gols ali no segundo tempo. A Bundesliga 2 tem um detalhe, que ela é um campeonato bom para gols, mas que também oferece boas odds, diferente da Bundesliga 1, que as odds são lá embaixo. Exatamente, é muito equilibrado. Então, assim, eu acredito que para match odds é um dos campeonatos mais difíceis de trabalhar, até pelo equilíbrio. Então, assim, você vê o primeiro colocado perdendo do último, perdendo do penúltimo. Então, assim, o nível é muito bom, é um equilíbrio muito alto, o que facilita as odds para gols serem maiores. Então, assim, dá para trabalhar match odds? Claro que dá para trabalhar match odds. Mas na Bundesliga 2 eu prefiro ficar a favor de gols. Até porque é um campeonato que você vê, é sempre 2x2, 3x1, 3x2, 4x1, 4x2. Então, assim, saem muitos gols nas partidas. Então, principalmente para quem gosta de trabalhar 2,5 ali, ou ambas marcam, tem muito valor. Com certeza. Eu conheci algumas pessoas no passado que apostavam assim, ouve 0,5 HT, se não saísse gol, no segundo tempo entrava ouve 1,5 FT. Você também trabalha dessa forma? Eu já trabalhei dessa forma, mas eu utilizava uma proteção. Porque, assim, eu sempre gostei do 1,5. 1,5 para mim é o legal. Então, 1,5 começava a ficar interessante para mim. A partir dos 35, 38 minutos ali já começava a ter valor. Mas a ideia era sempre pegar no segundo tempo. E o que eu fazia muitas vezes? Eu entrava com uma stake bem reduzida ali, uma porcentagem, né? E descontava essa porcentagem quando eu fosse entrar com a stake cheia. Então, eu pegava uma proteção ali nesses 5 minutos mais acréscimos finais, né? Dos 38, 40 até os 45, mais os acréscimos. E caso não saísse o gol, para mim estava legal, estava bacana. Eu já pegava a odd um pouco mais corrigida ali com uma stake praticamente quase cheia. Que massa, cara. E para esses jogos, para você poder fazer essas entradas? Você já filtra pré-jogo, faz uma análise pré-jogo ali, vê o que está acontecendo. Se for no ao vivo, o que é que você procura numa partida de cenário assim para poder apostar? Sim, o histórico dessas competições, principalmente MLS e Bundesliga 2, são os gols, né? Mas, pô, Felipe, Madruga, você vai pegar todos os jogos ali e vai trabalhar um e-mail? Não, não vou trabalhar um e-mail em todos os jogos. Eu seleciono os jogos que claramente têm um histórico de equipes que não se fecham. Porque tem equipes que ele permite o over o e-mail, mas ele é um time recuado. Então, para mim, esse time não é interessante você trabalhar quando você está a favor de um time só. Eu acho que você trabalhar em gols, você tem que trabalhar claramente a favor das duas equipes. Essa é a ideia. Você trabalha em gols dependendo das duas equipes. E você não pode ter somente uma equipe atacando, porque isso te prejudica. Pode sair um e-mail? Claro que pode. Pode sair dois e-mail? Pode. Mas, para o meu método, eu não me sinto confortável em trabalhar vendo somente uma equipe agredindo. Eu preciso ver o quê? Eu preciso ver as duas equipes ali saindo. Eu preciso ver uma equipe que, pô, por mais que esteja jogando fora de casa e joga de uma forma um pouco mais equada, está saindo para o jogo. Está tentando ali contra-ataques, não fica segurando a bola na zaga, que, pô, força ali um cruzamento, um escanteio, até bolas paradas. Então, isso me deixa mais confortável. Na época, eu utilizava um site gratuito, que era o Foot States, né? Então, eu conseguia pegar muitas porcentagens ali, muitas estatísticas de gols, principalmente tanto na MLS quanto na Bundesliga 2. Então, ele já me jogava quais os jogos ali que iam ter esse potencial. Então, hoje em dia eu trabalho com uma ferramenta parecida, que é a Total States, né? Então, ela me dá um número muito grande também. Soft Score, né? Eu acho que todos os traders, Panthers, eu acredito que utilizem alguns Flash Score, enfim. Mas o Soft Score, para mim, também é a questão do gráfico de jogo, né? Que hoje, eu posso falar de stream também? Sim. A BL traz muito isso, né? Traz ali tanto gráfico, tanto também o jogo em live para você, o que te deixa confortável. Aquele gráfico é o gráfico do Soft Score, né? Isso, é o gráfico do Soft Score sobre pressão, né? Muitos utilizam também o radar da 365, né? O radar da 365. Tem uma nomenclatura que eu, para ser sincero, não sei de onde surgiu, mas que muitos utilizam, que é a questão da C3. C3? C3. O que seria isso? Você tem três gráficos ali, de ataque, de chutes, né? E mais um outro, que eu não vou recordar o nome. São três gráficos. Posse de bola. Então, assim, quando você tem esses três gráficos ali, fechando em forma de C, não metade, mas em C, aquilo te dá uma vantagem para trabalhar a favor de alguma das equipes no match-odd, ou também um over-HT. Por quê? Você está tendo uma superioridade muito grande. Então, assim, bateu a C3, pô, eu tenho um time com praticamente 70% de pós de bola, com 70% de chutes a mais, e tenho ali também com 70%, 60% de ataques, isso me deixa confortável a trabalhar a favor de um time, tanto no match-odds, ou também pegar um over-HT mediante essa pressão. Que massa. Esse C3, então, é aquilo que tem lá no Bet365? Isto, é o gráfico. Muitos, ao assistir esse podcast, pode analisar, pode pegar um jogo que você acredita que tenha muita pressão e tenha esses três gráficos, vocês vão perceber. Eu não vou conseguir dar um exemplo aqui, mas posso, inclusive, fazer um vídeo falando sobre a C3. Ele, às vezes, vai na metade e ele tem que passar um pouquinho da metade para formar o C. Tem que passar, ele tem que fechar. Ele tem que fechar um Czinho ali para que fique só um espacinho em aberto. Então, ali eu tenho uma característica para trabalhar a favor de alguma das equipes. Além do gráfico do soft score ali, passando daquela linha transparente. Então, eu tenho um time que está ali, atacando, pressionando. Eu tenho um time que não está permitindo contra-ataque, está marcando pressão. Cara, match-odds, eu vou trabalhar a favor desse time ou a favor de um 05-HT pela pressão. Então, a C3 nunca me decepcionou. É um método que eu utilizo que, olha, 90% das vezes ele bate. Vai bater 100%? Não vai, mas é um método que nunca me decepcionou. Não sei se muitos utilizam da forma que eu utilizo, mas se pararem para prestar atenção nesse detalhe da C3, eles conseguem ter muito mais chances de ter o green. Que massa, cara. Eu já fiz essa análise, já postei dessa forma, só que com esse mesmo padrão, analisando. Porque tinha jogos ali que eu fazia de Vázia, Série D, Sub-20, que às vezes esses jogos não eram transmitidos. E aí eu só tinha o gráfico da Bet365 para poder me apoiar no ao vivo. Eu já tinha uma projeção do que poderia acontecer. E aí eu ia lá e analisava esses pontos. Só que quando a pessoa define, coloca um nome, para que ele fique muito mais fácil e comercial. Acho que é como se fosse o Funil. Muita gente já postava com alguns padrões específicos de ataques perigosos. Aí o cara foi lá e colocou o nome Funil e vendeu isso. Eu acho que o C3 é uma coisa parecida com essa. de você vender uma estratégia, só que é uma coisa muito simples, que na maioria das vezes algumas pessoas já fazem. Exatamente. Porque você não pode ter dois gráficos somente ali, com ataques e chutes, mas você tem uma posse de bola equilibrada. Então já não é C3. Da mesma forma que eu não posso ter mais posse de bola, mais ataques, mas eu tenho chutes ao gols ali, meio a meio. Então já uma dessas três estratégias, elas têm que... Início, as três têm que estar C3. Se você tiver uma delas ali, que não está batendo na sua análise, não entra. Eu aconselho a não entrar. Mas se for as três, posse de bola, ataque e também chutes ao gol, está batendo a C3, pode entrar. Mas uma dessas três variáveis, ela precisa estar ali com o Czinho cheio. Muito bom. Quais são as ferramentas que você utiliza? Você falou sobre sites gratuitos e a BLL. Você tem mais alguma outra coisa, ferramenta de aposta? Bom, eu gosto muito de trabalhar com base de dados, inclusive do professor. Eu utilizo muito a ferramenta que ele utiliza, de probabilidade. Então, além do soft score, como eu mencionei, para acompanhar em live com o radar da BLL, a C3 da própria 365, e também essas ferramentas que eu citei, que antigamente eu utilizava o Foot States, hoje eu utilizo uma ferramenta que é a Total States, que é dos irmãos trading. Então, é uma ferramenta muito completa, eu indicaria, porque traz tanto análise pré-live, durante o jogo, estatística de cantos, para quem trabalha muito cantos. Então, é uma ferramenta bem completa. Claro, não é gratuita, mas eu acho que o investimento vale muito a pena quando você tem uma ferramenta de qualidade, assim como o sistema de probabilidades do professor é algo que encanta qualquer um. Muito bom, cara. Você já falou sobre sua metodologia, basicamente, que você separa alguns jogos pré-jogo, você vê cenários ali, deu ao vivo, de trocação, lá e cá, aquele jogo movimentado, são cenários bons para apostar. Você apoia algumas estatísticas, só faz core, o C3 também. Mas, quando você faz a aposta, você entrou no mercado, você deixa correr até o final, às vezes sai um gol, você já encerra. Como é que é essa questão? Bom, eu gosto de deixar até o final, porque eu faço uma análise completa, e também, quando eu estou assistindo, principalmente, me deixa muito mais confortável para deixar. Por exemplo, um over 0,5 HT é mais complicado de você fechar. O over 1,5 HT, eu também acho difícil você fechar, porque você já está trabalhando a favor de dois gols. Claro que, assim, vamos imaginar que nos 49 do segundo tempo, aí vai, dois minutos do segundo tempo, sai um gol e você está a favor de um e meio. Claro que a casa ali, ela já vai te pagar uma boa porcentagem. Ali, para você, vale a pena você falar, pô, eu tenho mais 40 minutos, mais acréscimos de jogo, e a casa está me pagando uma porcentagem ali quase cheia. Vale a pena eu encerrar? Muitas vezes vale a pena. Agora, se o gol sair nos 15, 20 do segundo tempo, não tem sentido você encerrar. Então, se sai no começo e você sente que é a hora de encerrar, pelo que você está vendo, claro que com dois minutos você não vai conseguir, mas, por exemplo, o gol saiu nos dois minutos. Você espera os outros oito, dez minutos ali seguintes, você vê que o jogo deu uma esfriada, aí eu aconselharia a fechar. Mas, geralmente, em gols eu não fecho. Quando eu trabalho uma match odds, sim, eu busco sim um gol, busco sim, principalmente, uma bola parada. Se eu vejo que eu tenho um time que está atacando muito, que não deixa a outra equipe sair em contra-ataque, está marcando pressão. Vou dar um exemplo, vai. O Flamengo jogando contra o Vasco. O Flamengo jogou de uma forma reativa, certo? Mas, por exemplo, jogando contra o Flu, você viu que era um time que ele anulava, ele anulou a posse de bola do Flu. Então, isso te deixa mais conforto. Claro, hoje em dia, ficar contra o Flu é muito difícil. É um time que tem a posse de bola, é um time que gosta. Mas, se eu vejo que o Flamengo está marcando pressão, está anulando a posse de bola do Fluminense, isso me deixa confortável a trabalhar a favor do Flamengo. Então, são essas variáveis que você tem que pegar em live ali. Pô, eu tenho... Vou dar um outro exemplo, o City. O City é um dos times que eu acho que todo trader, todo panter gosta de trabalhar o backseat. Entendeu? O City é um time que pressiona, é uma intensidade absurda, é um time que evita, muitas vezes, tomar contra-ataque. Então, assim, eu uso esses três cenários. Eu tenho uma equipe marcando pressão, eu tenho uma equipe que não deixa posse de bola para a equipe adversária e eu tenho uma equipe que também não está permitindo contra-ataques. Aí, sim, eu trabalho um back, busco ali um gol. Se já estiver me pagando um valor legal, eu já fecho. Se não tiver e eu ver que o time está pressionando, continua tentando buscar o segundo gol, eu mantenho também. Mas a vida do trade é essa, né? Você buscar oportunidades em bola parada. Por exemplo, quando eu tenho um jogo muito truncado, o jogo da final, inclusive, entre Sevilla e Roma, foi um jogo desse. Quando você pega um jogo muito travado e odds equilibradas, né? Você pega um jogo que, cara, a casa precificou ali 2,80, 2,83. O que eu vou fazer nesse jogo? Cara, o trade tem a possibilidade de trabalhar as bolas paradas. Então, você pode trabalhar uma bola parada ali no primeiro tempo, no segundo tempo. Você pode trabalhar, por exemplo, cantos, né? Se uma equipe estiver ali tendo mais o controle da bola. Mas, assim, a bola parada em jogo que é travada é o que eu mais gosto de fazer. Se eu vejo que está equilibrado, o mercado não se decidiu, o jogo está travado, eu vou trabalhar somente bola parada. Então, tem uma falta perigosa, eu entro. Não sai o gol, eu fecho. Ah, tem um escanteio ali, a equipe vai cobrar um escanteio. Eu sei que essa equipe faz muito gol de cabeça. Eu entro, entendeu? Ah, tem uma bola ali alçada próximo da entrada da área, aquele chuveirão, né, que a gente fala. Pô, eu entro, eu vou estar dentro do mercado. Por quê? Fez o gol, eu fecho, eu estou no lucro, eu estou no green. Então, esse é o meu método para jogos que são travados também. Você não utiliza software, né? Não utilizo. Mas o fato de você não utilizar software não atrapalha não entrar e sair nessas bolas paradas? Atrapalha, atrapalha bastante. Você perde um time, né? Eu já utilizei o Geekstoy, né, na época. Gostei de trabalhar bastante, mas hoje eu consigo trabalhar, mesmo com essa perda, eu consigo ter um bom rendimento. Mas atrapalha demais. A gente tem hoje ferramentas muito boas, inclusive o Netuno tem uma ferramenta muito boa, né, sobre isso. E, cara, vale a experiência sempre tentar buscar inovações. Eu já tentei, eu prefiro trabalhar dessa forma hoje. Mas tem muitas ferramentas que, com certeza, possam facilitar demais. Mas, assim, bola parada foi cobrado ali. Eu não trabalharia under sem software. Jamais. Nunca. Você fala, cara, vou trabalhar um under limit? Não, não vou. Por quê? Além de ser muito rápido, para eu conseguir fechar, é muito difícil. Não vai me deixar confortável. Agora, se eu trabalho bola parada, eu tenho tempo hábil para conseguir fechar a minha operação. A não ser que, pô, o cara cruzou a bola, pegou, teve um contra-ataque, putz. Aí você corre o risco. E eu já tenho esse risco, já aceitei esse risco. Então, trabalho sem software, trabalho confortável, mas under limit nunca trabalharia sem um software. Jamais. Você faz, basicamente, o over goals e o ML, né? O lei você, geralmente, acaba não fazendo. O lei, eu gosto de trabalhar quando você tem uma equipe favorita perdendo. Porque, nesse cenário, cada um tem uma forma de trabalhar. Mas você vê muitos traders de grande influência trabalhar um lei com uma odd maior. Por exemplo, trabalhar a lei com odd 4, odd 5, às vezes. Eu não trabalho esse tipo de odd. O que eu prefiro? Eu prefiro que esse time que seja zebra faça um gol para eu tentar, claramente, ficar a favor da equipe que é favorita no lei. Aí eu utilizo o lei. Ou, por exemplo, eu fiz uma análise precisa. Estava mencionando, inclusive, o jogo do Goiás e Fluminense ontem. Fiz um estudo bacana. Uma análise ali pré-live. Pô, tem muito valor um dupla chance no Goiás. Acabou batendo. Se não tivesse batido também, a análise foi correta. E é o que muitas pessoas que entram nesse mercado têm que entender isso. Não é você ter o green, não é você ter o red. É sobre a sua análise. Eu já fiz análises que... Cara, sabe aquela entrada que você faz? Depois você fala, cara, eu não devia ter feito isso. Bateu. Aí você fala, cara, bateu, mas eu não deveria ter feito isso. Não faria novamente. Então, quando você atinge esse ponto de maturidade, eu acho que você, com certeza, está preparado para trabalhar de uma forma mais profissional no trade. Então, é entender isso. Se a sua análise foi bacana, para mim, pelo que eu vi em live ontem, a análise foi boa. O Fluminense está num momento pior. Quem diria o Fluminense, está passando essa fase. Um time que tem ali o Dinizismo, a posse de bola, mas que sofreu com as últimas derrotas. Eu não sei se abalou bem o psicológico. É porque o time não tem elenco, né? Não tem elenco para rodar. Jogar três competições, acaba sofrendo. Acaba sofrendo, cansaço. E assim, o Goiás é um time que tem um histórico de aprontar para times grandes. O Goiás é um time chato, cara. É um time chato. Então, nesse sentido, dupla chance pré-live teria valor. Ou o Leiflminense pré-live, né? Mas eu gosto de trabalhar o Leiflminense quando um time favorito toma um gol. Às vezes, num pênalti ou numa bola parada, muitas das vezes. Está bem no jogo, mas tomou um gol. E aí, eu prefiro trabalhar o Leiflminense dessa forma. Muito bom, cara. Você falou sobre maturidade, né? Que você, para atingir esse ponto, precisa de um tempo. O apostador ou o trader precisa de um tempo para chegar a esse ponto. De entender que o seu mercado, por exemplo, é o ML e o Overgols. São essas as formas de você entrar no mercado. Mas, no começo, eu acho que você quebrou a cabeça ali, procurando formas de ganhar dinheiro. Talvez tenha perdido. Como é que foi o seu início ali no trade esportivo? Sim, sim. Todo mundo, cara. Aquele que falar que hoje tem uma maturidade, aprendeu a trabalhar no mercado e não perdeu, é difícil. É igual acreditar que o seu Madruga vai pagar os 14 meses de aluguel, cara. É difícil. É difícil acreditar nisso. Eu comecei em 2015, então já tenho praticamente quase oito anos de trade nesse mercado de investimentos. Você conheceu de que forma o trade? Eu comecei, cara, olha que coisa de louco. Eu comecei com uma indicação de um amigo dentro da própria empresa. Estava ali naquela conversa de corredor, ia almoçar e o pessoal olhando muito o celular ali, aquele burburinho. Eu falei, cara, mas o que é isso? Eu falei, cara, estou fazendo aqui uma aposta aqui no futebol. Eu falei, aposta em futebol? Eu conheço loteria, jogo do bicho, mas futebol? Eu falei, não, tem, tem um site que chama Betfair e tal, aquele sitezinho ali amarelinho, bonitinho, me chamou a atenção. Eu falei, cara... E aí, inclusive, era a época que eu acho que Juliano Fontes estava ali criando muitos conteúdos. É, 2015. 2015. Tinha um pouco os criadores de conteúdo naquela época. E eu assistia os vídeos dele na época, inclusive. Eu falei, cara, eu acho que dá para ganhar dinheiro nisso aí. Eu entendo de futebol, eu gosto de futebol, jogo bola. Cara, é mina de ouro. Eu falei, eu vou ficar rico com esse negócio aí. Vou para cima. O marketing dele era ganho, não sei quantos. Ele falava o número exato e centavos assistindo futebol pelo sofá. E quem que não quer isso, né? Quem que não quer isso, cara? Olha, é uma mina de ouro. Então, eu fui dessa forma, fiz o meu cadastro ali na Betfair pela indicação dele. Inclusive em dólar, minha conta foi em dólar. É, naquele tempo era só dólar, né? Tinha que converter carteira virtual, uma burocracia danada. Depois veio a Ecopays, né? Então, na época eu criei em dólar. E aí, cara, comecei a apostar no começo ali, legal e tal. Era ali uma coisa ali de... Como se fosse um bolão, um palpite. Falei, cara, começou a dar certo. Falei, cara, eu vou ficar rico. Falei para a minha... Eu tinha acabado de casar. Falei para a minha esposa, pode sair do trabalho aí que... Que agora a gente vai viver disso, a gente vai fazer dinheiro. Na época, eu lembro que eu depositei de cara 200 dólares. Uma grana boa, né? Uma grana boa. Claro que o dólar não estava naquela época 5, né? Mas, pô, era uma grana boa. Falei, cara, 200 dólares aqui. Vou comer solto. Aí, cara, fazendo aposta de 30 dólares, 40 dólares às vezes, entendeu? 25 dólares. Eu falei, cara... E ali começou a crescer a banca e você começa a se empolgar. Eu confesso que tive um começo bem legal ali nos primeiros dias, né? Nos primeiros 10 dias ali. Falei, cara, que legal. Isso aqui é muito fácil, cara. Cara, mas a gente sabe. Você começa a fazer conta, né? Se eu estou fazendo tanto, em pouco tempo, com essa grana, imagine em tanto tempo e com a grana maior. E o problema, eu acredito que muito, Sérgio, tem esse problema. Querer fazer dinheiro de um dia para a noite. O cara vê uma banca de 200, ele fala, eu quero chegar a 400 hoje. Amanhã, de 400, eu quero chegar pelo menos a 700. O cara, quando está nessa fase aí, ele começa a pensar assim, vou passar a noite toda aqui só operando. Quando você é amanhã, eu estou com tanto na conta. Exato. Cara, ele deixa de comer, ele vai tomar banho, ele leva o celular para fazer. Cara, é assim. Infelizmente, é assim. E é aí que o cara se estrepa. Por quê? Da mesma forma que você pode ganhar rápido, você tem que perder rápido. A pessoa que não entende isso, não vai ter sucesso no trade. Infelizmente. A partir do momento que ela pensa o seguinte, eu consigo ganhar rápido. E você fala, você comprova isso fazendo ali bons jogos e aumentando a sua banca. Legal, ganhei rápido. Ela tem que entender que vai perder rápido. Só que muitos só entendem que ganham rápido. Mas não entende que pode perder rápido. Exato. Aí que entra o quê? Pô, entra a maturidade, o controle emocional que a gente fala. Falar de controle emocional, cara, é um assunto que assim, é clichê, vai ter muitas pessoas que vão falar aquela parte linda do controle. Cara, controle emocional é difícil. É muito difícil. Quem falar que não é difícil, é mentira. Ao meu ver, é mentira. Porque o controle emocional é o que, junto, inclusive, com a gestão de banca, que a gestão de banca é para você não quebrar, controle emocional trabalhado de uma forma junto com a gestão de banca, ele vai te ensinar o que é longo prazo. O emocional vai te explicar o que é longo prazo. Eu, a minha virada de chave foi o seguinte, quebrei essa banca, só concluindo, essa banca de 200 chegou ali a 400, 450, bateu 500. Eu lembro que teve um jogo que eu coloquei quase toda a minha banca. Eu estava no hospital, para você ter ideia. Olha que situação. Eu tinha acabado de casar, tinha acabado de casar, e na lua de mel, tinha acabado a lua de mel, eu passei mal. Eu fiquei uma semana com a minha esposa ali numa lua de mel linda, aí começou a vir problema, cara. Veio problema de rim, veio problema disso, veio problema daquilo. Aí um dia a gente ia em casa, e aí minha esposa, pô, cara, parece que foi uma coisa, casou, começou um monte de problema, veio uma pedra no rim. Passei mal e tal, enfim. E o pior é que a pessoa gasta muito dinheiro no casamento, né? Gasta, cara, gasta. E assim, graças a Deus, na época tinha um convênio legal, enfim. Fui para o hospital, estava ali na cirurgia. Fiz a cirurgia, e era uma final que eu acho que foi, não lembro se foi final ou semifinal, que foi Atlético de Madrid e Bayern de Munique. O Atlético de Madrid ganhou o primeiro jogo de 1x0. Eu nunca esqueço, porque eu estava na maca nesse dia, eu estava assistindo o jogo do hospital, e eu coloquei quase toda a minha banca. Na época o Atlético de Madrid era o azarão, né? Eu devo ter o print desse jogo até hoje em casa, porque, cara, eu coloquei muita grana e praticamente eu mais que dobrei a minha banca. E aí eu falei, cara, é agora, é aqui que eu vou ficar, acabou. É aqui que eu vou ficar e pronto. Cara, mas da mesma forma ali, em um dia, dois dias você quebra. Por quê? O apostador, o trader, um panter, enfim, ele tem que conviver com o quê? Eu vou ter maus momentos. Como que você percebe que você está com um emocional bom? Quando você consegue ficar de fora do mercado. Sim. Por exemplo, você cria uma certa rotina de querer trabalhar o dia inteiro. Eu cheguei a 600, vou chegar a 1.000, vou chegar a 1.200. Só que quando você perde, muitos não têm um controle emocional em ver o saldo dele abaixando. Uma vez que sobe, ele não consegue ver a menos que aquilo. Então, por exemplo, eu comecei com 200, se eu chegar a 250, legal. Se eu chegar a 190, já me preocupa. Então, muitos começam, ah, não, cara, mas eu vou dobrar a minha stake. Ah, eu vou colocar aqui que eu vou recuperar. Eu já tomei ódio em jogo de basquete, a ódio em 1,25. E tomou rédea. Já tomei rédea, já quebrei. Então, a minha virada de chave foi no momento que eu pensei, eu preciso saber ficar fora do mercado. Preciso ficar de fora do mercado. Era aquela loucura. Estava um jogo ali, eu precisava colocar um dinheiro ali, seja para sair um gol, seja para o time da casa ganhar, seja para sair mais de um gol na partida, eu precisava colocar esse dinheiro no jogo. A partir do tempo, quebrando, tomando porrada, apanhando ali, cara, apanhando, apanhando, eu comecei a ter maturidade de pensar, cara, eu não preciso estar dentro do mercado. O mercado vai me dar boas oportunidades. E não é sobre ter boas oportunidades, é saber aproveitar a oportunidade da forma certa. Ou seja, cara, o jogo está ali, deixa eu acompanhar um pouco. Pô, o time da casa tomou um gol aqui numa bola rifada, numa falha, pô, mas tem muito mais qualidade, está jogando melhor, vou ficar a favor desse time, me dava essa opção. Entendeu? Pegava uma odd um pouco mais corrigida, pegava uma odd melhor, e já não tinha aquele desespero para estar dentro do mercado. Então, o mercado, cara, com certeza ali, no segundo tempo vai me dar uma oportunidade, não me deu no primeiro tempo, vai me dar no segundo. Ah, esse jogo não teve oportunidade. Quando eu fiquei um dia sem apostar, assim, num jogo, sem fazer nenhuma operação, eu falei, cara, minha chave virou. Eu não acredito, cara. Eu consegui assistir um jogo, consegui esperar a oportunidade, a oportunidade não veio, eu não entrei. E ali foi onde eu comecei a descobrir. Falei, cara, é isso. E uma outra coisa que muitos que estão entrando agora nesse mercado precisam entender, para você viver do trade, você tem que estar muito preparado. Ninguém vive do trade do nada. Entendeu? Tem aquele ditado, cara, aposte o dinheiro que você possa perder. É muito utilizado essa fala no nosso meio. Um dinheiro que você não vá sentir falta. Então, às vezes, o cara já pensou pegar o dinheiro, a gente fala de aluguel pelo personagem, mas vamos falar de uma coisa séria. Tem gente que tira o dinheiro do aluguel, cara. Tira o dinheiro da compra para colocar ali. Fala, eu vou colocar, vou fazer uma entrada numa odd de 1,40, de 1,30, vai me retornar, eu vou deixar o lucro e vou pegar o dinheiro da compra ou do aluguel. E aí, cara, você já pensou que você perde esse dinheiro? Como é que fica a sua cabeça? Então, você não pode depender do trade para você conseguir ter sucesso. Eu acho que uma pessoa que começa a depender do trade desde o início, é difícil ter sucesso. Ah, Madruga, você acha que não pode acontecer? Não. Eu não vou generalizar, falar que não, nunca vai acontecer isso. Mas eu acho a probabilidade muito baixa de uma pessoa que entrou sem conhecimento e já depender do trade ter sucesso, é raro. O cara precisa ter claramente uma renda fixa e claramente ter essa renda variável a longo prazo. Ah, legal, eu sinto que estou preparado, hoje eu tenho um bom capital, eu tenho um bom valor guardado, eu tenho uma boa banca, eu vou viver do trade, legal. Esse seria o conselho que eu daria, porque a pessoa que começou, ah, tem uma banca de 10 mil, vou largar tudo e vou viver do trade. Cara, se você não tiver controle emocional, não tiver gestão e não aprender a ficar de fora do mercado, você não vai ter sucesso. Enquanto você depender só daquilo, você não vai ter sucesso, a não ser que você esteja preparado. Hoje, quem vive do trade depende só do trade, mas o cara teve um preparo, ele teve uma estrutura para aquilo. Então, não é o seguinte, eu trabalho, eu vou largar meu emprego, eu vou largar tudo que eu faço aqui para viver disso. Não, não acho que isso funcionaria. Eu acho que muita gente pensa que o problema é o dinheiro, a falta de dinheiro. Ah, quando eu tiver 10 mil de banca, eu vou conseguir viver dessa atividade. Só que o buraco é mais embaixo. A pessoa tem que ter uma proteção ali por trás, para não ter a pressão de fazer trade, não poder errar, porque as contas vêm todos os meses. E se você não consegue ganhar dinheiro todos os meses fazendo o trade esportivo, vai ficar complicado, não é isso? Quer um exemplo? Comissão. Comissão, cara, é uma renda variável. Muitas pessoas que trabalham em empresas, que trabalham com vendas, vem o discurso do gestor, mas você vai ter comissão. Cara, não vem com essa conversa. Comissão é renda variável. Se eu vender, eu tenho. Se eu não vender, eu não tenho. Como é que eu vou contar? Não pode se confiar nela. Pode, cara. É a mesma coisa o trade. Você vai... O longo prazo que eu digo é o seguinte, é o cara saber que ele ficou positivo no mês, ele fazer uma gestão ali mês a mês, ó, fiquei positivo, tantas unidades ou tantos por cento nesse mês. Chegou mês que vem, putz, fiquei negativo. Cara, ele saber lidar com isso, ele já está preparado para aquilo, ele já sabe que isso pode acontecer e vai acontecer. Mas ele está preparado, ele não tem desespero, ele gerencia o capital dele de uma forma controlada, ele hoje está preparado, ele não é um cara que vai entrar numa odd de 1,30 para recuperar a hedge. Ele sempre é o seguinte, hedge não se recupera. Isso é a primeira regra. Você, pô, eu pelo menos, eu gosto de trabalhar com stake fixa. Eu trabalho com stake fixa. Então, não tem para que eu tomar um hedge, fazer uma operação que não bate e depois eu aumentar minha stake para tentar recuperar aquilo. eu não acho isso legal. O que me deu consistência ao longo prazo foi trabalhar com uma odd, uma stake fixa, e saber claramente a ficar de fora do mercado. Quando eu falei, cara, aprendi a ficar fora do mercado, foi onde eu consegui começar a ter lucro nesse mercado. É isso mesmo, cara. A stake fixa que você utiliza, são quantos por cento da banca? Padrão assim? Hoje eu trabalho com 0,5, mais ou menos, 0,2 ali dependendo do jogo. Claro que é uma stake alta, mas é uma stake fixa. Então, hoje eu não vou trabalhar ali 10 jogos no dia. Eu não sou um cara de muito volume. Eu seleciono os meus jogos durante o dia e trabalho ali mediante isso. Então, eu tenho uma stake fixa, cheia, e dependendo do jogo, como eu te falei, às vezes você precisa usar uma proteção ali num 0,5 HT para tentar pegar o over em meio, aí eu divido um pouquinho. Eu pego uma porcentagem ali, unifico ali com uma odd maior no segundo tempo, entendeu? Entendi. E você divide ela em duas partes, não é isso? Não em duas partes, mas eu pego uma pequena parte dela como proteção no HT, porque se sair o HT, eu ainda consigo lucrar um bom valor, mas no segundo tempo ali, com o cálculo, você já sabe que você consegue pegar uma odd melhor, e você já consegue trabalhar a favor de dois gols já no segundo tempo, que é o que eu gosto de fazer. Massa demais, cara. Show de bola. Espero que a galera esteja curtindo aí o bate-papo, né? Quero fortalecer os nossos patrocinadores aí que estão ajudando aqui esse podcast a acontecer, que é a Carcara Suplementos, a 188bet, tem um link na descrição e o QR Code aí na tela também, e também a Casa do Apostador, seu site de conteúdo e estatísticas sobre apostas esportivas. Quais são as odds, geralmente, que você utiliza, Felipe? Assim, você tem odds médias, padrões, ou você depende da odd e está apostando com valores diferentes? Eu gosto de trabalhar sempre com odd acima de 1,80, né? Mas, por exemplo, eu tenho dupla chance, a 1,70, a 1,60, cara, legal. Eu não vou trabalhar nunca abaixo de 1,50. Eu não vou trabalhar nunca abaixo de 1,50. Isso é discutível no mundo trade, panter, uns vão falar que a maioria, a probabilidade é maior, claro, eu entendo tudo isso, mas eu acho que você... Vou dar um exemplo, vai odd de 1,30. Sim. Essa é a minha percepção respeito a todos os apostadores, panter, trades, mas a minha opinião, no meu método, na minha análise, não funcionou trabalhar odd de 1,30. Até porque, vamos imaginar um mistake de 100, 100 reais. Numa odd de 1,30, em 10 jogos, acertando os 10, você tem o quê? 300 de lucro. Certo? Mas se você errar 7, se você errar 3 apenas, você já matou ali o seu lucro. Então, por exemplo, eu preciso ter 10 jogos ali, se eu ganhar os 10, eu tenho 300 reais de lucro. Só que eu uso uma stake de 100. É aí que está o X do negócio. A sua stake é 100. Para cada green que você tem, vamos falar de uma forma mais fácil do pessoal entender, para cada red que você tem, você precisa de pelo menos 3 greens. Então, eu não me sinto confortável nisso, porque, imagine o seguinte, eu acertei 6 e errei 4 de 10 operações, eu já não estou no lucro. Eu já estou no red. Então, no meu caso, não funciona. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. Quando eu trabalho uma odd de 1,60, 1,70, 1,80, já me deixa mais confortável. Então, é sempre assim. Eu gosto de trabalhar acima de 1,80, mas não tenho problema em trabalhar 1,70, 1,60, 1,50, dependendo do jogo. Por exemplo, se você pegar um dupla chance, 1,60, que a sua análise foi feita ali pré-live, você tem tudo ao seu favor, tem valor para mim. Muito valor. Até 1,50, dependendo, tem valor. Abaixo disso, eu não trabalho. É sempre acima de 1,80, 1,90, que é a odd que eu consigo pegar no over 1,50. Você espera bater essa odd para poder fazer a entrada, né? Sim, exatamente. No mínimo ali, 1,80, bateu a odd, eu me sinto confortável para trabalhar over 1,50, tanto na Bundesliga, quanto na MLS, ou em alguns jogos que eu acho que tem essa tendência de sair pelo menos dois gols na partida. Entendi. E você hoje gasta quantas horas, cara, para fazer treino esportivo, acompanhando jogos, assim? Cara, você fala semana, final de semana, porque assim, os finais de semana a gente fica um tempo maior, né? Eu, pelo menos, sábado e domingo, isso já, minha esposa já tem consciência disso, aproveitar o dia 12 aí, parabenizar o dia dos namorados para minha esposa, a Elisabete, a Elisabete, né? Que tem me dado os bons grins, né? Brincadeiras à parte, mas não vou divulgar o nome da esposa, mas um beijão para ela. Casado com a Bete. Casado com a Bete. Gente, não é a Elisabete, mas é a Bete, é casado com a Bete. Então, eu passo muito final de semana trabalhando. Então, sábado e domingo, para mim, é quase assim, vai, no mínimo, 12 horas ali de trabalho no sábado. De 8 a 10 horas ali, 12 horas, porque o trabalho não está em si, em só fazer a entrada, só acompanhar, mas você tem que ter a pré-live. Então, por exemplo, eu vou trabalhar o jogo das 13 horas, eu já tenho que me preparar antes para aquele jogo. Então, eu tenho que fazer anotações, eu tenho que olhar a estatística, eu tenho que olhar todas as probabilidades, para já vir com o pensamento do que eu vou fazer no jogo. E aí entra aquela questão, o live muda tudo. O live muda tudo. Mas é de extrema importância você já ir preparado com aquilo que você quer buscar. O jogo pode começar, pode mudar tudo? Claro que pode, mas, cara, o jogo tem 90 minutos. Você não pode analisar o jogo ali em 15, 20 minutos e falar, putz, tudo que eu fiz está por água abaixo. Claro, o pior que pode acontecer é você não entrar no mercado. Então, o pior que pode acontecer se você ver que a sua análise não está batendo, é você ficar de fora do mercado. Mas não seja que a sua análise está ruim ou não significa que o jogo já não te mostrou aquilo, porque 15 minutos é muito pouco tempo para você analisar. Entendeu? 10 minutos, 15. Vai, pessoa, cara, 15 minutos de jogo. A gente tem aquela sabedoria que o jogo nos 15 primeiros minutos é pegado, cara. Ninguém vai vacilar, ninguém quer tomar gol. E muda, né? E muda. O jogo, ele muda de acordo com os blocos. Os 15 primeiros minutos é de uma forma. Às vezes modifica ali a formação, os times se encaixam melhor, depois vem substituições, segundo tempo, esse tipo de coisa que faz mudar o jogo também. Claro, claramente. Depois dos 15 minutos já acaba aquela pressão, aquela ansiedade que os jogadores têm, aquela vontade, nossa. Aí já estabiliza. Aí você começa a enxergar quem é que está tomando mais conta do jogo. Entendeu? Por exemplo, o jogo da Inter, a final da Inter e City, quem acompanhou, eu acredito que tenha surpreendido muitos traders, muitos Panthers. O Panthers, claramente, se ele entrou a favor do Manchester City, ele conseguiu, bateu. Mas o jogo em si foi um jogo muito difícil para o City, cara. A Inter se comportou de um jeito que eu não esperava. Porque assim, a Inter não entrou só para se defender. Tanto que se você pegar os 90 minutos, a Inter levou muito perigo ali na... Principalmente ali com aquele jogador alemãozinho, eu esqueci o nome dele agora. Eu não assisti o jogo, cara. O Ala. Nossa, aquele cara levou muito perigo para o City. Então assim, para quem analisou, fez uma análise pré-live, pô, o City vai amassar assim como muitos pensaram, o jogo mostrou totalmente o oposto daquilo. Não foi aquele amasso, foi um jogão de bola. Eu assisti os 90 minutos, foi um jogasca. Um jogasco. Foi digno de uma final. Claro que, pô, não teve muitos gols, não, mas o jogo foi muito obrigado. Eu vi uma equipe conseguir acuar o City, eu vi uma equipe conseguir deixar o City confundido. E é isso que eu tenho sentido hoje com o Fluminense. O Fluminense, quando ele não tem essa posse de bola, ele fica um time... Como que eu posso dizer? Ele fica irritado, cara. Os caras começam... Pô, não é isso. Tipo, aquela criança que você tira o brinquedo, a criança fica brava, você fala, cara, você tirou o meu brinquedo. Então você perde a razão um pouco. Então eu venho sentindo isso, sentindo isso no jogo do City, mas diferentemente do Flu, o City não se abalou. O City fez um jogo legal, fez um jogo compacto. Mas o Flu, infelizmente, eu falo do Flu porque eu gosto muito do Flu, eu acompanho muito o trabalho do Diniz. Mas é isso, é um time que quando está sem a bola, quando o time anula aquilo que ele tem de melhor, ele se perde em campo. Espero que melhore. E, Fluzão, te amo também. E vamos para cima. Você tem algum time que... É o time que você gosta de apostar porque você domina muito bem, ele conhece, que traz muitos grins para vocês? Para você? Um time que eu gosto de apostar? Cara, eu acho que vai muito do ano, né? Por exemplo, ano passado, o Palmeiras me deu muito dinheiro. O Palmeiras me deu muito dinheiro. Mas, em contrapartida, eu sou um cara que eu não tenho sorte com o São Paulo. eu não costumo fazer jogos do São Paulo. Dificilmente. Porque eu não sou são paulino. Mas, olhando como um olhar profissional, eu não consigo ter leitura do time de São Paulo. O time de São Paulo é muito complicado, cara. Cara, olha, inclusive no jogo do esporte, eu pensei, se eu fosse fazer algo nesse jogo, eu gostaria de ficar a favor do São Paulo porque eu não vejo o São Paulo perdendo esse jogo diante do Morumbi lotado, não vai trabalhar com o regulamento debaixo do braço, o Dorival está invicto. Então, pô, você tem várias variáveis ao teu favor. E aí o São Paulo me toma 3x1. O esporte fez uma partida assim, cara, excelente. O esporte, cara, foi para cima, guerreiro. São Paulo jogou com o regulamento debaixo do braço? Pode ter jogado, ao mesmo tempo, não acreditava, eu acho que o esporte faria o que fez, e eu tomaria um rédeo se eu tivesse feito. Então, eu sei que aquilo não funciona para mim, eu não entro, mas você vê, então assim, o Palmeiras me deu muita grana no ano passado. Esse ano não está sendo diferente. Nos principais campeonatos, eu gosto de trabalhar muito com o Los Angeles da MLS. Nossa, o próprio Atlanta já me deu muita grana. Teve uma época que eu falei, cara, se o Atlanta virar esse jogo, eu compro uma camisa do Atlanta. E o Atlanta virou, eu nunca esqueço, cara, nos 90, lá vai fumaça, virou, foi aquela loucura. Cara, gosto. Bundesliga, principalmente, cara, eu acho que o bairro de Munique, né, a Bundesliga 1, o bairro de Munique dá muita grana. Dortmund, já acho um time difícil de trabalhar, não confio. É um time inconstante, né? É um time inconstante, difícil de trabalhar o Dortmund. Dortmund, no máximo, quando eu trabalho assim, um jogo do Dortmund é talvez buscar gols, mas não confio para pôr meu dinheiro a favor do Dortmund. É um time que pode até fazer uma temporada boa, como fez, acho que ele é muito parecido com o Arsenal. Chega lá na hora do vamos ver a regra. Esse ano foi uma falta, você acompanhou, né? uma fatalidade, né, cara? Você vê, jogando em casa contra um time de arrebato, cara, que coisa, cara, imagina o presidente do Dortmund, como é que não ficou? Mas você vê como o emocional, às vezes, atrapalha muito, né? O Hamburgo, por exemplo, não sei se você acompanhou a Bundes 2, o Hamburgo estava fazendo um jogo fora de casa, precisando classificar, porque o Hamburgo está desde 2018, se não me engano, preso na Bundes 2. E, cara, foi uma rodada final da Bundes 2, incrível. O Heidenheim estava perdendo o jogo, acho que nos 55 ele tomou um gol, o Hamburgo estava vencendo, e aí o Heidenheim conseguiu empatar, se não me engano, três minutos depois, né? Não. Foi três minutos depois? Não lembro. Não lembro se foi três minutos depois. Enfim, estava perdendo de 1 a 0, e mesmo com o empate, não conseguiria classificar. O Hamburgo já estava classificado. E o Heidenheim conseguiu uma facé de virar nos acréscimos, cara. Nisso, já tinha acabado o jogo do Hamburgo, a torcida tinha invadido o campo, estava aquela loucura, todo mundo comemorando, porque até então, com o empate ou a derrota do Heidenheim, o Hamburgo estava se classificando. E aí, cara, o Heidenheim conseguiu virar nos acréscimos, cara. Assim, fez dois gols nos acréscimos, assim, coisa de louco, você fala, cara, não é possível. Então, assim, é isso que a Bundesliga 2 tem proporcionado, gosto muito de trabalhar, MLS também, por conta dessas loucuras de gols inesperados, gols no final. É uma coisa que, assim, o cenário, ele muda completamente. Quem trabalha em live na Bundesliga 2 vai entender o que eu estou falando, o cenário, ele muda muito rápido. Então, assim, são times brasileiros que eu gosto muito de trabalhar também. Um deles é o Grêmio. Eu acho o Grêmio um time, bom de trabalhar, um time compacto. Não foi bem ontem, né? Vem numa fase ruim, por conta da Série B, mas me deu muitos grins na Série B do ano passado. Muito. O Grêmio é um time copeiro, inclusive, na Copa do Brasil, eu tinha, eu acabei passando, se não me engano, foi o handicap no Grêmio. Não, empate anula. Contra, acho que foi contra a Cap? Se não me engano. Agora, na classificação da Copa do Brasil, eu acho que foi, viu? Acho que foi contra a Cap, se não me falha a memória. Eu passei que seria empate nula no Grêmio, e o Grêmio venceu a partida. Não sei se foi a Cap, acho que a Cap classificou, estou enganado, mas depois a gente confirma. Mas eu passei ali, o empate nula do Grêmio, que o Grêmio vinha como azarão, mas o Grêmio é um time copeiro, cara. O Grêmio é um time chato, Renato Gaúcho está acostumado, a mata-mata, então é um time que sempre me deu, boas oportunidades para trabalhar. Muito bom. Você falou sobre as competições europeias, que chegará ao fim, mas ainda está rolando o brasileiro, a Copa do Brasil também. Quem é que você acha que leva o Campeonato Brasileiro esse ano? Olha, é que assim, o Palmeiras, eu vou falar uma coisa que eu não sei se tu vai concordar comigo. O Palmeiras é um time que dá para perceber que se ele quiser, ele leva. É o que dá para perceber, que se ele apertar o passo, ele leva. Mas, em contrapartida, eu acho que o Flamengo está voltando a jogar bola, eu acho que o Flamengo tem elenco, tem um elenco muito forte, vai ganhar alguma coisa esse ano, porque muito se falou disso, com o VP não vai ganhar nada, não vai ganhar nada com fulano de tal, com o Paulo Souza na época, depois veio o Dorival e, consequentemente, o VP. Mas, cara, eu acho que o Flamengo conseguiu se acertar. Falta ajustar a zaga um pouco, mas se fosse para falar, eu acredito que o Flamengo leva esse ano. Tendo esse adendo, que se o Palmeiras forçar, o Palmeiras está em um nível que o entrosamento, o cara está absurdo dos caras. Não tem um timaço. Você olhar e falar, o Palmeiras é um timaço, mas o Palmeiras está muito bem encaixado dentro de campo. E eu acho que aí é o problema do Flamengo, essa mudança de treinadores, faz com que o time não tenha uma constância ali e amadureça tanto quanto o Palmeiras hoje. Está bem treinado, sabe o que fazer, situações complicadas. Às vezes vem um treinador bom que consegue segurar o Flamengo e ele acaba sofrendo muito. Dificilmente você faz isso com o Palmeiras. Exato. E a Copa do Brasil, o que você acha? Cara, a Copa do Brasil, muito se falou do caminho do Corinthians, que tem ali um São Paulo e Palmeiras, que talvez o São Paulo classificando e o Corinthians também consiga ali, o Corinthians chegar em uma final. Cara, mas está difícil botar uma fé no Corinthians esse ano. Um time de São Paulo que eu gosto muito é o Santos. Um time ali que eu acompanho, gosto. Você é santista? Cara, eu acompanho muito o Santos pelo meu pai. Desde quando eu era moleque, da época do Robinho, enfim. Gosto muito do Santos. E o Santos está numa fase terrível. O Santos está muito mal, muito mal esse ano. Mas o Corinthians é um time grande. Não que o Santos não seja, pelo amor de Deus, não quero dizer isso, mas assim, o Corinthians, a cobrança é muito maior. Veio ali de um jogo excelente contra o Atlético Mineiro. Aquele jogo foi fantástico. Pô, foi agora, o Corinthians vai. Aí já não foi. Então assim, eu acho, eu hoje vou cravar o São Paulo como campeão da Copa do Brasil. Olha só. Eu acredito no São Paulo. Tem que passar pelo Palmeiras e acabou de perder do Palmeiras, né? Mas é clássico. É clássico, é outra competição. Dorival está fazendo um trabalho muito bom. O jogo de ontem o São Paulo não foi bem, mas se puxar o que o São Paulo vem jogando com o Dorival, eu digo, inclusive contra o Corinthians, quem acompanhou viu a troca de passes do São Paulo. O São Paulo não tinha isso com o Senna. Hoje o São Paulo tem uma troca de passes muito boa. Tem. Ontem foi o Caleri que errou um gol. Na cara. Na cara. Você viu a jogada? Vi. Cara, o time está alinhado. Perder para o Palmeiras, cara. Ali foram dois lances do Arboleda, né? Que ele falhou. Ele jogou muito bem. Agora, quando errou, combinou no gol do Palmeiras. E não pode errar contra um Palmeiras. Exato. E perder do Palmeiras, nada de... Como se diz? Nada de... É o melhor time do Brasil, mas tem 60 mil pessoas no estádio também, né? Sim. E aí que dói, né? É aí que dói. Diante da torcida, você perder um clássico é muito complicado. Mas nada... Eu não acho que comprometeria o trabalho que o Dorival vem fazendo. Dorival vem trabalhando muito bem a equipe. Perdeu para o Grêmio, né? Mas, pô, perdeu para o Grêmio lá. Enfim, jogou bem. Então, São Paulo... Esse... Esse... O Flamengo vence a Copa do Brasil e o Flamengo vence o Campeonato Brasileiro. E que o Santos não caia, né? Assim como o Vasco. Ô, Vasco. Tá ruim torcer para essas duas equipes aí, né? Cara, eu... O pessoal pode falar, pô, Madruguinha, mas torcer para dois times assim... É difícil, cara. Tem que ter... Cara, eu amo o Vasco demais, 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 demais. Amo o Santos também, de paixão. Quando jogam os dois, eu... O que ganhar... Eu prefiro assistir o espetáculo. Eu gosto dos dois. Mas, cara, o Vasco, eu não sei se está... Eu acho que ainda está pior que o Santos, cara. Então, está doendo em dobro. Esse ano não é o meu ano para torcer, cara. Para times brasileiro, no caso, o Vasco e o Santos estão muito mal. Mas gosto muito. Acho que eu comentei da Série B também, que eu gosto de fazer. Sim, sim, sim. A Série B, cara, também... Eu acho que até peguei um adendo comparando com a Bundesliga 2, onde os níveis são muito próximos. Eu gosto de trabalhar muito Série B. Você tem um equilíbrio muito grande das equipes, né? Já é uma... Você vê, Bundesliga e MLS, eu trabalho gols. Mas não é um método que vai funcionar para a Série B. Não. Não. Eu gosto de trabalhar mete-odas na Série B. Principalmente lei, dupla chance. Cara, é assim. É muito gostoso. Claro que o pessoal chama a Série B de Série Bingo. Assim, eu entendo, compreendo que o pessoal fala isso, porque assim, assim como o primeiro pode ganhar do... O último pode ganhar do primeiro, o segundo pode perder para o décimo quinto, é uma competição muito equilibrada. Então, vai muito de... Vai muito de jogo para jogo. Sim. Você vê um equilíbrio... Ontem, se não me engano, o Criciúma, que tinha perdido para o Juventude, que ao meu ver, estavam umas odds muito desreguladas. Estava colocando ali uma odd muito alta a favor do Juventude. Inclusive, o dupla chance, o lei no Criciúma. E a race do Juventude estava assim, cara, acho que quatro ou cinco vitórias seguidas. Eu falei, não, está errado isso aqui. Então, pô, trabalhei um lei ali. Pô, bateu legal, gostei. Já agora, contra o Vitória e Criciúma, você vê o Vitor, o Criciúma ganhando fora de casa. Então, cara, é muito complicado. É um campeonato, para quem gosta, é bom de trabalhar assim. É um campeonato assim, onde tudo pode acontecer. Mas, claro, você vem com uma análise legal, você consegue pegar muitas odds desreguladas. Eu digo, nesse sentido, profissionalmente falando. Você consegue se aproveitar de muitas odds desreguladas. Igual, odd abaixo de dois na Série B, não trabalha. Mas trabalha um lei, entendeu? Dependendo do jogo, pô, um e oitenta, não pode. Entendeu? Série B é sempre a odd acima de dois ali para um time que é teoricamente favorito. Menos que isso, cara, é loucura. Às vezes oferece um e quarenta, um e sessenta para um mandante e aí... Cara, meu Deus do céu, nunca, nunca, nunca. Longe disso. Não trabalharia nunca dessa forma. É complicado mesmo. Cara, a gente passou aqui no cenário das apostas por momentos complicados, né? Em relação à regulamentação e em relação também à manipulação que teve aí de alguns jogos específicos e alguns jogadores. Como é que você acompanhou isso? Principalmente começando sobre a manipulação, a compra de alguns jogadores, né? Como é que você enxerga isso para o cenário das apostas do Brasil? Cara, foi uma infelicidade que acaba, querendo ou não, indiretamente afetando um pouco o nosso meio de trabalho. Cara, não precisava, né? Teve alguns jogadores ali que você olha e fala, cara, que infelicidade, né? Que infelicidade o cara participar de algo parecido. Então, assim, eu costumo dizer que no Brasil tudo que começa a dar certo vem algo ali para tentar prejudicar, né? Eu vou falar de um cenário que a gente, que eu estou acostumado a ver, acostumado a acompanhar, que é a energia solar. Energia solar, cara, tem um potencial muito grande no Brasil. Hoje em dia os equipamentos já estão mais baixos, o valor mais em conta e você tem uma das melhores radiações aí do mundo. Então, por exemplo, você pega lá fora, às vezes o pior mês dos caras lá é o nosso, o melhor mês dos caras é o nosso pior, é o nosso inverno. Eu acho que para a região Nordeste é ainda melhor, né? Melhor ainda. Então, assim, o que que acontece? Tudo que tem potencial, o pessoal dá um jeito de tentar taxar, de tentar, sabe, cobrar, tirar de alguma forma uma pequena parte disso. Isso acaba prejudicando o crescimento dessas coisas que você vê que tem potencial. Por exemplo, igual se tem energia solar, igual as apostas esportivas, cara. A energia solar ainda foram logo de cara, né? Assim, já era caro e taxaram logo no início. Taxaram logo no início. As apostas estão rolando aí e estão começando a taxar agora. Sim, exatamente. Assim, a energia solar teve um período de taxação na época do antigo governo, né? Que, inclusive, foi defendido muito essa questão de ecossistema, de sistema, né? Como que eu posso explicar? Um sistema ecológico, né? Digamos, um sistema sustentável, um sistema natural, um sistema bom para o nosso meio ambiente. E quiseram taxar de uma forma errônea. Foi conseguido ali barrar, né? Tudo bem, tudo certo. Só que tem a questão também de utilizações dos fios, porque é um sistema que ainda é integrado à rede de concessionária. Então, fizeram uma regulamentação, uma lei, porque era uma norma. Hoje é uma lei. Para muitos, foram jogados na mídia que, ah, hoje em dia não compensa colocar energia solar. Não, pelo contrário. Hoje, a lei que veio, ela passou de uma norma para a lei. O que isso te dá a entender? Te dá a segurança jurídica. Norma pode mudar a qualquer momento. Lei, não. Sim. Para muitos, como eu falei, a forma que foi jogado ficou ruim, né? Porque quiseram ali morder de muitas formas, mas essa lei que foi batida o martelo ficou legal. Eu achei que, tudo bem, tem que ter uma parcela ali para quem utiliza os fios. Eu acho que a concessionária tem que ganhar também. Todo mundo tem que ganhar. Assim como eu vejo o cenário das apostas. Vamos regulamentar? Beleza. Mas, cara, regulamentar de que forma? Eu venho acompanhando muitos nomes aí, o Netuno, o Ricardo, que tem, pô, o próprio Rodrigo Louco, da Baesp. Os caras estão em cima. Eu acho que todo mundo tinha que se unir, cara. Tanto Panther quanto Trade nessas horas. Quem aposta canto, quem não aposta. Cara, tudo. Quem aposta em cartão tem que se unir à comunidade. Cara, assim, para tentar, de alguma forma, viabilizar de uma maneira que todos ganhem, né? Porque a forma que vem sendo trazido, o que eles querem, na verdade, assim, eles nem sabem o que eles querem para regulamentar. Eles não sabem por onde começar. Por isso, eu quero já parabenizar todos os envolvidos que estão aí à frente, defendendo nós, apostadores, trader, panter, enfim. Esse pessoal que eu citei, o Ricardo, o Netuno, o próprio Rodrigo Louco e outros mais aí que estão ali, batendo, falando com o pessoal, a gente está aqui, a gente sabe, a gente quer ajudar. E eu acredito que a gente tenha um final feliz. Eu vou tentar ser otimista. Mas, cara, assim, esse ano eu acredito que não saia. Concordo com o Netuno, não, né? Acredito que esse ano não saia. E se sair ano que vem, espero que passe a ser uma regulamentação que nos dê segurança jurídica também, para que a gente possa continuar trabalhando de uma forma honesta, de uma forma legal, né? E que não tire, cara, o pão da mesa de cada um, cara. Porque isso aqui é uma profissão. Isso aqui muitos olham, ah, cara, isso é loteiro. Cara, não é. Isso é uma profissão. Isso é uma profissão que hoje tem melhorado a vida de muitas pessoas, né? Então, tem que ser tratado com respeito, né? Na minha opinião, é isso, assim. Se for sair a regulamentação ano que vem, que saia de uma forma que consiga não nos prejudicar, né? Para que todo mundo ganhe. Show de bola, cara. E, assim, é uma coisa que, quando tem um imposto, e esse imposto é cobrado em cima das casas de apostas dos apostadores, atrapalha o apostador, e para as casas de apostas ela acaba replicando isso nas odds, né? Então, o cara não paga nada de imposto hoje, vai ter que pagar, vai ter segurança jurídica, mas vai ficar ruim também porque as odds vão ficar mais baixas. E são os pontos negativos da regulamentação. E aproveitar esse momento que ainda não tem, né? Para poder conseguir forrar daqui até lá, porque realmente vai ficar um pouquinho mais complicado. Sim, por isso eu vejo essa complexidade, né? Quem vai taxar quem, vai taxar quanto, entendeu? Porque também não concordo que a casa tem que absorver todos esses impostos sozinhos, cara. Tudo bem. Então, assim, eu acho que tem que ser uma coisa muito bem formulada. Muito bom. Até porque, se você pegar, não são todos que ganham. Não. Então, assim, ah, vou... Tem cara que não ganha dinheiro e está preocupado com o imposto que vai pagar, sendo que ele nem ganha ainda. Uma pequena parte que ganha dinheiro, que consegue ali ser lucrativo nesse mercado. Você imagina, o pessoal já não... Não é a maioria que consegue ter esse lucro absurdo que o pessoal... Nossa, olha como uma coisa de outro mundo. Nossa, o pessoal está ganhando muita grana. Não. Então, hoje, profissionais na área não são muitos. A maioria ali trabalha recreativo, né? Mas a comunidade, o pessoal que hoje trabalha de uma forma honesta, eu não acho que tem que ser uma coisa que prejudique isso. Independente de ser a minoria que ganha, mas levar em consideração isso, porque não são todos que ganham também, entendeu? Para também não acabar somente nós, que somos essa pequena parte, e acabar absorvendo todos esses impostos. Muito bom, cara. Você é um cara que tem o seu trabalho na energia solar ali, não vive somente das apostas. Como é que você concilia isso no seu dia a dia? Hoje eu concilio de uma forma que eu presto serviço para uma empresa que não é daqui de São Paulo. Então, hoje eu tenho uma flexibilidade muito grande de horário. Tenho uma flexibilidade assim que, em outras palavras, eu não tenho que ir para o escritório, eu não preciso bater o ponto todos os dias. Então, eu tenho essa flexibilidade de horário que me ajuda claramente a conseguir formular meus estudos, conseguir claramente priorizar também aquilo que coloca o pão na minha mesa, claramente, que é o meu trabalho. Mas o trade também me proporciona muitos momentos bons. Por exemplo, eu vou sair no final de semana, às vezes, com a minha esposa. Eu não utilizo o dinheiro do meu trabalho com solar. Hoje eu utilizo, para a maioria das vezes, o lucro que eu tenho em trade. Então, eu quero comprar uma coisa diferente. O dinheiro do trade. Eu quero fazer uma viagem. É o dinheiro do trade. Então, o trade me proporciona isso. Então, aos finais de semana, é como eu falei, eu sou focado sábado e domingo. Durante a semana, eu tenho um período de almoço mais estendido. Então, onde eu consigo parar para fazer as análises do período da noite, dos jogos da noite. Então, por exemplo, Bundesliga 2, eu tinha que dar uma... Como que eu posso dizer? Uma preparada maior por conta do horário dos jogos. Então, assim, eu tinha que... Pô, vou preparar de manhã para eu conseguir acompanhar aqui durante a tarde. Porque os jogos, a maioria das vezes, eram à tarde. Então, por ter também o horário de almoço estendido, me facilitava poder acompanhar um jogo inteiro. Então, não acaba me prejudicando. Então, hoje, eu consigo lidar com os dois de forma ali similar. Não deixo o meu trabalho de lado. Até porque, como eu falei, é o que põe o pão. E também não deixo o trade de lado. Porque é aquilo que me proporciona os bons momentos. Então, você tem que dosar isso. Eu tenho duas rendas. Uma que me proporciona pagar o aluguel, o seu barriga. E a outra que me permite comprar um terno para ir visitar a avó. Lembra do seu Madruga quando eu compro o terno? Sim, sim. Estou na beca. Tanto que a dona Florinda passou. Bom dia, senhor. Então, assim, acho que ninguém conheceu. Então, esses momentos de lazer, um acapulco da vida. Então, o trade me proporciona viver. Que massa, cara. E o que você faz, assim, geralmente, quando você não está no trade nem no trabalho? Esse viver, esse lazer. Cara, eu gosto de tocar violão. Brinco bastante. Nos momentos vagos ali, gosto de tocar uma musiquinha, um sertanejinho. Às vezes, um rockzinho leve. Massa. Cantou também? Não, cantar não. Cantar, eu deixo... A minha família vem de cantores, né? Meu pai, meu pai tem uma voz muito boa. Mas eu fui a ovelha negra da família com relação à voz. Não canto nada. Tocar, arranho. Não sou nenhum. Dá para fazer umas paródias aí, então, do trade esportivo. Quero ver outra vez seus olhinhos de noite serena. Então, assim, dá para tentar brincar. Mas, assim, uma outra paixão que eu tenho são pets. Eu não tenho filho ainda, então, eu tenho dois pets. Tenho uma pastora alemã gigante e tenho uma labrador, minhas duas meninas, né? Eita. Dá trabalho? Dá trabalho. É a minha paixão. Dá trabalho e cuidar. O pessoal pensa que ter cachorro é... Eu tenho um chitozinho. É tanto trabalho que dá. Porque ele é sensível também, né? Sim. Acho que é mais sensível do que esses cachorros aí. Sim, sim. Mas eu acho que o cachorro grande, acho que quebra mais coisas, dá mais sujeira também. Cara, mais desengonçado, você tem que ter espaço. Questão de, cara, ração. Eu gasto muito com ração por mês, então, assim... Come mais. Come muito. Mas é algo que eu já estava preparado para ter, então, hoje não pesa. Então, hoje eu faço por prazer. E, assim, cara, eu sou um cara que gosto muito de futebol. Então, assim, jogar quase nunca tenho tempo. Mas brinco de vez em quando. Às vezes sobra um dominguinho ali, finalzinho da noite. Ou, vamos jogar uma pela... Tem uma quadra ali embaixo de onde eu moro ali, uma quadrinha. Então, às vezes o pessoal reúne. Às vezes eu vou lá, tento dar uma corrida, já não é a mesma coisa, né? Por conta dessas duas profissões. Então, às vezes acaba não sobrando tempo. Mas jogar uma bolinha também curto bastante. Muito bom. E game também, né? Eu acho que a gente deveria, inclusive, pegar, fazer um campeonato de traders aí. Panther aí, de um FIFA. Ou quem é da época mais antiga, igual eu, da época do Play 1, Winning Eleven 4, Play 2, né? O Play 2 maior ali, Pro Evolution. Então, assim, cara, eu participava, inclusive, de torneios lá na época do Play 2. Era massa. Então, acho que nunca teve, né? Não. Deixa aí uma ideia pra comunidade aí de fazer aí, talvez, um torneiozinho de FIFA aí. Muito bom. Pra gente ver aí quem que manja mesmo aí no FIFA, né? Cara, eu já joguei. Joguei muito. Futebol. PS2. Mas eu nunca fui jogador bom de videogame. Eu sei que tem uns caras bons aí. O Petty. O Danilo Pereira gosta. O grupo ali do Aposto de Valor. Toda a galera joga e faz alguns campeonatos internos. Seria bom que abrisse. E meu negócio é mesmo jogar bola. Já deixa o convite pra eles aí, né, Sérgio? Quem sabe aí, Danilo Pereira, ouve a gente aí. Faz um campeonatinho, convida aí o pessoal que gosta, né? Faz ali um negocinho legal pra todo mundo interagir. Um brindezinho ali pro campeão. E se me convidar, eu tô dentro. Muito bom. O Felipe, a gente completou aqui uma horinha e pouco de bate-papo. E eu queria, assim, pra encerrar, perguntar qual foi a maior lição que as apostas esportivas podem te proporcionar, cara? A maior lição? É. Cara, assim, são tantas coisas. É igual eu te falei, hoje as apostas esportivas me permitiu viver. Eu acho que hoje é a lição que eu trago com o maior orgulho de falar. Porque, ah, te deixou rico as apostas esportivas? Ainda não. É isso que você quer? Eu acho assim, eu vou falar uma coisa que fique gravado pra todos que estão me escutando, que estão assistindo esse podcast. que o ser humano tem que parar de buscar somente o dinheiro. Correr atrás do dinheiro. Busque o quê? Sucesso. Por quê? O dinheiro é acompanhado pelo sucesso. O sucesso é acompanhado pelo dinheiro. Claro que o sucesso que eu diga... Eu me considero uma pessoa de sucesso porque hoje eu consigo sair com a minha família sem me preocupar. Hoje eu consigo ter uma vida ali que eu consiga viver sem precisar tirar ali da minha renda, sem precisar fazer loucuras. Então, o trade me proporcionou viver, cara. Eu consigo viajar, eu consigo... Minha esposa também trabalha. Então, assim, nós marcamos ali as férias sempre juntos. Nós temos sempre um planejamento bom pra ter uma viagem bacana. Então, conhecer ali o Brasil... O Brasil é lindo, cara. Tive em Maceió, tive em Fortaleza. Cara, o Brasil é lindo. Então, eu acho que o trade me proporcionar esse tipo de sucesso pra mim já é uma grande lição. Muito bom. O pessoal às vezes coloca dinheiro à frente de tudo, né? E na primeira dificuldade que tem em um negócio novo que monta, acaba sofrendo muito e quer desistir, na maioria das vezes. E quando você quer fazer alguma atividade e busca o sucesso dela, você deixa o dinheiro em segundo plano e ele acaba sendo consequência do sucesso, da boa atividade que você acaba fazendo e isso ajuda demais. Exato. Exatamente. Eu conheço um amigo que, inclusive, por influência minha, começou nesse mundo de trade esportivo. Uma coisa que incomodava ele era ver a questão do saldo dele. A gente comentou, no meio da nossa conversa, a questão de ver o saldo abaixando ou subindo. E o que eu dei de dica pra ele? Falei, cara, tenta trabalhar com stake fixa e deixa ali a lupinha do seu saldo escondida. Talvez você consiga ter uma melhor rentabilidade, porque você não está preocupado com saldo. Você tem que se preocupar em sua metodologia de trabalho, focar em suas análises. Vai bater muitas vezes? Não. Mas é claro que você tem que ter uma consistência melhor pra você conseguir ficar positivo. O importante é a sua análise estar correta. Ao longo prazo isso vai te dar retorno. E foi o que aconteceu com ele. Ele parou de olhar saldo. Então, o que que era... Ele tinha um head e ele, cara, vou aumentar stake. Porque eu não quero... Meu saldo está negativo do que eu estava hoje. Então, ah, mas ele fazia entrada à torta direita. Não, claro que não. Ele colocou uma banca ali. Ele tinha claramente uma ideia. Mas ele não ficava olhando aquilo. Então, ele trabalhou com uma stake fixa. Trabalhou mais ou menos um período de seis meses. E dentro desses seis meses, mais do que ter lucro, o que ele teve foi aprendizado. Foi o que ele falou pra mim. Cara, minha banca está bem mais positiva. Eu não vou lembrar a porcentagem de banca que ele aumentou. Mas, cara, ele chegou em mim e falou, o que eu aprendi nesses seis meses não foi a questão do dinheiro em si. Foi ter sucesso. Consegui fazer minhas análises. Isso me deixou bem, cara, bem, assim, feliz. Porque eu consegui ajudar de uma certa maneira aquela pessoa a ter o sucesso e não ver só o saldo. Não ver só o dinheiro. Muito bom. Essa parte de você, da gente estudar, de passar um pouco do nosso conhecimento pras pessoas e as pessoas aprenderem, evoluírem e ter resultado é muito satisfatório, né, cara? É uma coisa que deixa a gente orgulhoso. Muito, cara. Muito, muito, muito. Eu acho que isso que é sucesso, cara. Fazer aquilo que você gosta, que é o que eu faço, né? Trabalhar com o trade é algo que eu amo. Trabalhar com o solar também é uma paixão. Tanto que eu já tenho muito tempo de solar. Então é isso, é você trabalhar com aquilo que você ama, porque quando você trabalha com aquilo que você ama, já não é um trabalho. Então você trabalha feliz, né? Você tem ali uma rotina feliz. E claramente viver, que eu acho que é o mais importante. Todo mundo deveria pensar nessa forma. Eu trabalho, eu tenho meus compromissos, mas eu preciso viver. E o trade foi o que me proporcionou viver até o momento. Show de bola. E quais são os seus projetos para o futuro, cara? Que você quer ter em mente para colocar em prática a partir de agora? Agora é o seguinte, é bombar o YouTube com palpites diários. Estou providenciando aí uma surpresa também para o pessoal. Quero compartilhar todo o meu conhecimento, criando ali um Telegram para que o pessoal me acompanhe. Um Telegram gratuito, não quero cobrar por isso. Que o pessoal conheça o meu trabalho, consiga ali entender o método que eu trabalho, a forma que eu trabalho. E consiga ajudar cada um aí a ter tanta experiência, como também ter um crescimento profissional, um crescimento de banco, enfim. Consiga ter sucesso também. Muito bom, cara. Muito bom. Esse é o Madruga Trader, né? Eu vou deixar as redes sociais dele aqui na descrição para que vocês possam seguir no YouTube, no Instagram e também no Telegram, que ele vai começar a produzir conteúdo por lá. Eu quero agradecer sua presença aqui nesse bate-papo. e deixo o espaço aberto para que você possa fazer suas considerações finais aí para o pessoal. Bom, eu que agradeço mais uma vez ao Sérgio essa oportunidade de estar aqui, cara. É mais uma conquista que eu coloco aí na minha estante de conquista. Então, hoje é um prazer estar aqui com você, poder participar do PodBet. E o que eu deixo de considerações para o pessoal é o seguinte, é uma frase bem simples, mas que o pessoal gosta de ouvir, que é o seguinte, Deus ajuda quem segue o Madruga. Então, sigam a gente aí para que a gente consiga trabalhar da melhor forma e ajudar vocês aí no dia a dia dessa caminhada do trade, que a gente sabe que não é fácil, mas que se trabalhar de uma forma positiva, com bastante profissionalismo, você vai conseguir claramente ter a conquista de vocês aí. Cada conquista a gente sabe que é individual, então para que cada um consiga alcançar aquilo que realmente faz sentido e seja claramente um propósito de vida para cada um que me segue aí. Show de bola. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Redes sociais do Madruga na descrição, patrocinadores também e até o próximo PodBet. Obrigado.